Trecho do livro Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus 21 de julho Despertei com a voz de Dona Maria perguntando-me se eu queria comprar banana e alface. Olhei as crianças e estavam dormindo. Fiquei quieta. Quando eles veem as frutas, sou obrigada a comprar. Mandei o meu filho João José no Arnaldo comprar açúcar e pão. Depois fui lavar roupas. Enquanto as roupas coravam, eu sentei na calçada para escrever. Passou um senhor e perguntou-me, o que escreve? Todas as lambanças que pratica os favelados, estes projetos de gente humana. Ele disse, escreve e depois dá um crítico para fazer a revisão. Olhou as crianças ao meu redor e perguntou, estes filhos são seus? Olhei as crianças. Meu era apenas dois, mas como todas eram da mesma cor, afirmei que sim. Seu marido onde trabalha? Não tenho marido e nem quero. Uma senhora que estava me olhando escrever despediu-se. Pensei, talvez ela não tenha apreciado a minha resposta. É muito filho para sustentar. Ele abriu a carteira. Pensei, agora ele vai dar dinheiro a qualquer uma destas crianças, pensando que todas são meus filhos. Fui imprudente mentindo. Mas a minha filha, Vera Eunice, ergueu o braço e disse, dá, eu, té, com papapato. Eu disse, ela está dizendo que quer o dinheiro para comprar sapatos. Ele disse, dá para sua mãe. Então, ergueu os olhos para observá-lo. Duas meninas lhe chamavam, papai, eu conheço o de vista. Já falei com ele na farmácia quando levei a Vera para tomar injeção contra resfriado. Ele seguiu. Eu olhei o dinheiro que ele deu à Vera. Cem cruzeiros! Em poucos minutos, o boato circulou que a Vera ganhou cem cruzeiros. E pensei na eficiência da língua humana para transmitir uma notícia. As crianças aglomeravam-se. Eu levantei e fui sentar perto da casa de Dona Mariana e lhe pedir um pouco de café. Já habituei beber café na casa do seu Lino. Tudo que eu peço a eles emprestado, eles emprestam. Quando eu vou pagar, não recebem. Depois, fui torcer as roupas e vim preparar o almoço. Hoje eu estou cantando. Estou alegre. E já pedi aos vizinhos para não me aborrecer. Todos nós temos o nosso dia de alegria. Hoje é o meu. Uma menina por nome Amália diz à mãe que o espírito lhe pega. Saiu correndo para se jogar no rio. Várias mulheres lhe impediu o gesto. Passei o resto da tarde escrevendo. Às quatro e meia, o senhor Heitor ligou a luz. Dei banho nas crianças e preparei para sair. Fui catar papel. Mas estava indisposta. Vim embora porque o frio era demais. Quando cheguei em casa, era vinte e duas e trinta. Liguei o rádio. Tomei banho. Esquentei comida. Li um pouco. Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. O livro é a melhor invenção do homem.